Música 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 Sabe o que é uma história da separação Mas todos aqui nos mostram o lugar Pontas Chorras, isso é comigo E por isso esta vai ser assim Pontas Chorras, isso é comigo A estragar o disco Pontas Chorras, isso é comigo E por isso esta vai ser assim Pontas Chorras, isso é comigo A estragar o disco Pontas Chorras, isso é comigo E por isso esta vai ser assim Pontas Chorras, isso é comigo A estragar o disco Pontas Chorras, isso é comigo Pontas Chorras, isso é comigo Aplausos